Se você trabalha na psicologia e tem experiência com adolescentes, você sabe bem que pode ser difícil para eles expressarem suas emoções e experiências. Por um lado, eles rejeitam recursos clínicos como desenhos, já que acham que é coisa de criancinha, mas ao mesmo tempo tem muita dificuldade em se abrir e articular o que sentem como fazem os adultos. Ao se deparar com essa dificuldade sistematicamente na sua prática clínica, a doutora Maria Salete Arenares viu que existia a necessidade de um recurso facilitador para auxiliar os psicólogos e também outros profissionais que trabalham com adolescentes e pré-adolescentes. Após 20 anos de pesquisa e experiência clínica, ela percebeu que, com o uso de frases incompletas aliado à mediação lúdica, muitos adolescentes se envolviam ativamente no processo, facilitando o levantamento de informações e o psicodiagnóstico. Isso porque perante uma solicitação feita por intermédio de um jogo e não diretamente por um adulto, o adolescente não se percebe avaliado diretamente, as defesas diminuem e então ele responde com maior prontidão. E foi assim que surgiu o Kit Túnel do Tempo, lançado em 2011 no 2º Congresso Brasileiro de Ludo Diagnóstico e mais tarde seria tema de doutorado pelo Nesp. Ele é um material lúdico que auxilia o psicoterapeuta no processo de psicodiagnóstico e no atendimento de adolescentes. A pesquisa não parou por aí! Com o Kit Túnel do Tempo, veio também a conclusão de que alguns adolescentes, em especial os mais novos, necessitavam de outros tipos de mediadores. Dessa demanda, surge o Kit A Máquina do Faz e do Refaz, que dá ao adolescente a oportunidade de expressar seus sentimentos através de diferentes recursos com o uso da caixa lúdica do pré-adolescente. Além disso, A Máquina do Faz e Refaz também foi pensada para aplicação no ambiente escolar. Tanto o jogo do túnel do tempo como A Máquina do Faz e Refaz são adaptáveis a diferentes contextos clínicos, seja no âmbito particular ou público, consultas individuais ou em grupos. Acesse arenalysbooks.com.br para saber mais.